Tipo assim, uma derrota pra mim, tipo, eu falei, nossa, menina, ainda mais menina, tipo, homem, deve ser normal. Agora imagina, o Brasil todo assiste uma menina enfiando a mão, tipo, fiquei... Aí eu falei, não, vou no banheiro agitar isso. Aí tinha terminado a faxina da cara. Finalmente, vou no banheiro agitar. É, falei, vou resolver esse negócio, vou acalmar esse trem. Aí eu percebi que tava formigando, entendeu? Aí fui no banheiro, quando eu tava lá no banheiro também, falei, é a mesma coisa, que eu sentei no vaso, eu falei, nossa, vou pensar no quê agora? 60 dias nesse negócio aqui? Aí só tive, tipo assim, não tinham o que pensar. Falei, aí não tem um celular, uma foto, não tem nada, gente. Aí sentei, tipo assim, tô lá, dois minutinhos, vai, indo. Quando eu tô, também é a mesma coisa. O Vavá chega na porta, ei, Nicole, abre, quero fazer totô. É, o Vavá, o cantor de pagode. Vamos, Nicole, o negócio tá na porta aqui, tô apavorado, tô suando, abre, saindo. Aí eu tirei a mão, subi a calça, fui pra casinha da árvore, sentei na casinha da árvore, comecei a orar, juro.